Vem, Poliana! Olha, Poliana! Olha, gente! Está de Havaiana! Ela é a mamãe! Que linda! Viu? Oi! Estamos de tal mãe, tal filha Havaianas! No nosso carnavalzinho em casa. Olha lá, filha! Olá! Oi! Oi, gente! Tudo bem? Fala, eu estou com dois aninhos! Já estamos com quase 500! O que foi? Ficou com medo? Então se inscrevam no canal, gente! Brinca em casa, vai colocar uma musiquinha ali! Eu mesma fiz as coisinhas para ela brincar, os confetinhos, serpentina, E é isso! Brincando em casa, de modo saudável. Quando eu era criança, as brincadoras eram meio saudáveis da família. Às vezes ia no clube japonês. Tá! Beijo! Ela quer brincar! Tchau! Se inscreva no canal! Tchau! 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 Tchau, tchau.